Na mosca. Aaron Black wins. Você esteve na Terra há muito tempo. Como sabe disso? Sou mais velho do que pareço. Round 1, fight! Outro Outro uma arma Eu sinto o cheiro da mão. Gostou dos buracos? Você se cortou? Muito pouco e tarde demais. Na mosca. Aaron Black wins.